Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o rito copta, o rito alexandrino, que remonta ao século I, tendo a sua origem e crescimento a partir da antiga Sé Patriarcal de Alexandria, cujo fundador e primeiro bispo, segundo a tradição, teria sido São Marcos Evangelista. Vou deixar na descrição os vídeos sobre São Marcos e sobre o Conselho de Calcedônia. O evangelista, após participar com São Paulo e com seu primo São Barnabé de viagens missionárias com a criação de comunidades cristãs, foi se instalar em Roma. Ali acompanhou São Pedro durante vários anos, período este em que escreveu o Evangelho. Após a morte de São Pedro, rumou para Alexandria. Chegou no Egito, onde desempenhou um importante papel na fundação da Igreja de Cristo. Mas vamos conhecer sobre a cidade de Alexandria e como São Marcos ali se estabeleceu e o que ocasionou o primeiro cisma da Igreja Católica. A cidade de Alexandria foi fundada em torno de um pequeno vilarejo de pescadores em 331 a.C. por Alexandre o Grande, tendo-se transformada nos tempos antigos em uma das principais cidades do Império Romano. A cidade fica no litoral do Egito, tendo crescido e se desenvolvido, sobretudo devido à localização privilegiada, beneficiada pela ligação para o Oriente entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, com um porto que passou a ser ponto de encontro entre a Europa, a África e a Ásia. Permaneceu como capital do Egito durante mil anos, tendo sido por muito tempo um importante centro cultural. A cidade ainda era conhecida pelo farol de Alexandria, uma das sete maravilhas do mundo antigo, e pela biblioteca de Alexandria, a maior do mundo antigo. Segundo a tradição, o evangelista São Marcos foi o grande responsável pela introdução da fé cristã em Alexandria, não sendo possível saber o ano que ali chegou. São Marcos era da tribo de Levi, portanto um grande conhecedor do Torá. Em Alexandria ele encontrou uma grande comunidade de judeus que foram convertidos, fundando a Sé de Alexandria, sendo o patriarca e o primeiro bispo. Nos escritos do Novo Testamento, encontrados em Banassa, no Egito Médio, e que datam de cerca do ano 200 e de um fragmento do Evangelho segundo São João, escrito em língua cópita, encontrado no Egito Superior e datado da primeira metade do século II, menciona que a fé cristã se espalhou pelo Egito em poucas décadas. A base ou estrutura central do rito alexandrino, ou rito cópita, se fundamenta na liturgia celebrada pelo próprio evangelista São Marcos, quando esteve à frente da Sé de Alexandria. Posteriormente, o seu desenvolvimento contaria com o elemento das liturgias de São Cirilo de Alexandria, que fez a tradução mais antiga e o fez do grego da liturgia de São Marcos para o cópita. Ela é executada somente uma vez ao ano, na sexta-feira, que antecede ao domingo de Ramos. A segunda é a chamada liturgia de São Gregório Nazianzeno, tem um caráter tipicamente ciro-antioquino e é uma tradução do grego. É celebrada três vezes ao ano, no Natal, na Epifania e na Páscoa. A terceira é a modalidade de missa que leva o nome de São Basílio. Trata-se de um rito mais abreviado da missa. O rito de Alexandria também é chamado cópita. A palavra cópita refere-se aos egípcios. Os cóptas seriam os descendentes dos antigos habitantes do Egito faraônico e os egípcios usavam a língua cópita como língua própria, pois ela é o resultado de um conjunto de diversas línguas que se estendiam desde a região norte da África, passando pelas áreas desérticas do Oriente e Sudoeste da Ásia. Por volta do século III, o termo cópita passou aos poucos a deixar de significar egípcio para significar mais especificamente cristão egípcio. Com a invasão árabe e sua conquista do Egito no século VII, impondo a nova religião islâmica, o termo cópita passou a referir-se aos egípcios cristãos. No concílio de Calcedônia, no ano de 451, ficou definido as duas naturezas de Cristo, uma divina e a outra humana. Uma não anula a outra. A igreja de Alexandria acreditava que Cristo tinha somente uma natureza, a divina, e por não concordar com o que ficou estabelecido neste concílio, a maior parte da igreja de Alexandria separou-se da igreja católica apostólica romana. Criaram uma igreja cristã que não está em comunhão com a igreja ortodoxa nem com a igreja católica. Posteriormente passaram a acreditar nas duas naturezas de Cristo. Nos séculos IV a VII, a igreja cópita gradualmente se expandiu devido à cristianização do império de Achum e de dois dos três reis dos núbios, Nobássia e Alódia. Na igreja cópita ortodoxa de Alexandria, a hegemonia regional foi mantida há algum tempo após a conquista muçulmana do Egito no ano de 639. O tratamento dos cristãos cóptas variava da tolerância à perseguição aberta. Gradualmente, no entanto, as conversões ao Islã, largamente influenciada pelos abusos contra cristãos, transformaram o Egito em um país majoritariamente muçulmano ainda por volta do século XII. No século XII, a igreja mudou sua sede de Alexandria para o Cairo. A igreja ortodoxa cópita é a principal denominação cópita, sendo uma das igrejas da ortodoxia oriental mais antigas. Pertence ao rito alexandrino as três igrejas, a igreja ortodoxa cópita, a igreja ortodoxa etíope e a igreja ortodoxa eritreia. O número de cristãos é de cerca de 16 milhões, estando distribuídos principalmente no norte do Egito, mas também tem forte presença na África e no Oriente Médio. A igreja cópita, apesar dos conflitos atuais no país, tem crescido, onde muitos muçulmanos têm se convertido em segredo. É governado pelo seu líder, sua biatitude, Teodoro II, é o atual papa da igreja ortodoxa cópita de Alexandria e patriarca da África sobre a Santa Sé Apostólica de São Marcos. São Marcos Evangelista foi o seu patriarca e seu primeiro bispo e o seu martírio aconteceu nesta cidade em 25 de abril de 68. Os cópitas celebram o Natal em 7 de janeiro, conforme o calendário juliano. Um costume curioso da igreja cópita é que, em liturgias ordinárias, ainda se usa o cópita. A igreja funciona como uma das últimas comunidades preservando essa língua, sendo que, com vários atentados contra a Biblioteca de Alexandria e a influência de outras línguas, principalmente o árabe, na antiguidade, a língua foi sendo esquecida aos poucos e logo tornou-se incompreensível, estando definitivamente extinta, no máximo, pelo século XVII. Porém, a igreja cópita mantém viva a língua graças aos seus ritos litúrgicos. Conta para mim se você já conhecia sobre essa igreja. É muito bom tê-los acompanhando as histórias de nossa religião. Se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus os ilumine e proteja com uma semana abençoada.